Bom dia, meninocas! Bom dia! Vocês fazem o rolo pra mim, rapidão? Sim! Então, demitida, podem vazar, viu? Olha o liquidificador, liquidificador! Obrigado, viu? Um cheiro! Vão vazando, vão caindo fora! Dei a minha bolsinha! Obrigadinho! Beijão, viu? Obrigado por tudo! Cheirinho! Não precisa guardar a chuva, não? Não, não faz assim mesmo! Tá! Achou a tua casa pra trabalhar, peguei abuso! Dá um abraço nas crianças, viu? Obrigadão! Sem remossos! É, são ciclos, né, gente? Tem ciclos que se iniciam, tem ciclos que se fecham Mas o que importa é tudo o que vivemos juntos, né? Eu sou assim, tem uma hora que eu quero estar sozinho, eu e eu E elas foram muito importantes nesse processo Mas, não é isso! Obrigadão! Que Deus abençoe, Deus acompanhe! Feliz Natal pras meninas! É, carlinhos! Agora é você e você, né? E o café, quem vai fazer? Meninas! 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 Dá pra voltar? O café, pelo menos? Viu? Depois do café, cês vão! Eu não sei fritar ovo, não, madames! Porra! E bem rápido, se não é demitida real, viu? Isso! Fazer um cardio! Dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Tô a mão em meu cabelo Essa transona tá muito grossa, não, Adriana? Que transona grossa é? A casa é da Rapunzel Viu? Menino, e já iam mesmo, né? Já! Como só facinhas! Falei no sábado, olha só! Já ia mesmo! Seguiu em casa! Eu não sei embora sábado, só volto a seguir! Avisar as bonitas Vou voltar lá pro Nutrólogo, viu? Minha comida é que eu tô emagrecendo Tô ficando bem Esse corpo ainda vai emagrecer mais Não, mas eu não vou tomar nada de coisa, não Entendeu? Aí trocamos Antes era a General Que era super competente, né? Que vocês não tem contato E dessa vez vai vir o Superman Saiu a General e vem o Superman Que é um amigo meu lá das bandas de Alagoas E o Maranhão de São Paulo Vamos dar uma forcinha Entendeu? Quando o rapaz chegar Ele não é muito bonito Eu não sei como eu tô rindo assim A gente precisa ajudar, né? Os desfavorecidos, tá? Beleza mesmo Ele não tem, tá? Mas aí não fique rindo do rapaz, não Quando ele chegar Não Não, não Não, mulher Que ele teve esses dentes de trás Ele deu um problema lá Que caiu os dentes de trás Entendeu? Aí quando ele sorria Tem quatro dentes Não, mas é isso Mas a pessoa sai do Nordeste Pra ganhar dinheiro aqui, né? Entendeu? Agora 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 É um excelente Agora que eu entendi É, tá cheia de dentes Cheia de tudo Cheia de cabelo Cheia de coisa Cheia de beleza Oh, mas é isso Quando o rapaz chegar Não quero palhaçadinhas Não quero ninguém cochichando Porque nem todo mundo nasceu bonito Nasceu? Não Tem gente que é feia até hoje Então nasceu direito Eu tô fora Já vai pra faculdade, né? Tá levando os lápis Sim Ah, o notebook tá na mão Muito bem É home office hoje, né? Elas fazem administração e pedagogia Ah, a torta bagaxi Tá murcha? Tá murcha? Por quê? A torta bagaxi? Tá Porque fez ontem, não foi? Pô, velho Tudo que ficou tava um pouco tapado Adriana Cassinha Pra sua avô Subam aqui, Margarete Menezes e Ivete Sangaro Vou conversar com vocês As bonitas sabem dirigir Não sabem dirigir Porque amanhã vocês vão aprender a dirigir Amanhã? É, amanhã eu vou ensinar vocês a dirigir o carro Vocês nunca pegaram o carro na vida? Eu já peguei uma vez Foi, o que aconteceu? Não saiu Não saiu do lugar Viu? Pois amanhã Amanhã Venham preparadas Vocês vão aprender a dirigir Certo? Podem E podem ir O que foi? Ei, Patrícia Brava não é urso Eu vou dizer uma coisa pra você E no instante Vocês Quando eu disse assim Estão demitidas Andaram 4 quilômetros Não foi? Bem rápido Gente Parecia que estavam presas Botaram foguetinho Parecia o Sonic Menino Olharam nem pra trás Parecia que estavam em cativeiro Larissa Manoela Deixa eu dizer uma coisa Quando o Raul chegar Me avise, viu? Chegou Chegou? Chegou Tá na academia Tá